Eu tava acertando a moeda, tem que apertar também Vai na terra Partiu seu homem mesmo Foi! Ó, aqui 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 Ih, fora a bola Aqui Aqui Ficou assim de galinhagem Ali, e aí? Não, assim, ó Tá, mas Tô te servindo? Boa! Dois a um Toca pra Luisa Toca pra Luisa Ah, agora, lá Ah Ah E aí E aí E aí E aí Ferro! Tchau, tchau. A gente tá cansado, amor Não, olha ali Olha ali, já tá correndo lá de fundo O que foi isso, Luiz? Gostou na minha galera? O que que foi isso? Foi um pouquinho antes da linha Ah, foi lá Também empolgou Vamos, Luiz Oh, nossa Quer trocar? Não A bola murcha e não vale Você então vai descolver, viu, rapaz? Tô brincando com vocês Não tá, que eu não botei, hein? Vem lá Vamos ver Vinte Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze Vinte Não, dez Pode ser dez ou dez Não tem como Como que você tem vinte? Eu vou ganhar naquilo Vai ver, uma vai desaparecer Tem uma Uma Foi pra baixo do Tecret. Ué, na mão? Não, mas cansou? Cansou? Não. Isso aí não valeu, repete. Ah, é até ela fazer 20, tá? Entendi. Pega a tela. Seis a um. Pronto. Achei o ponto fraco. Ali não vale. Repete, então. Por quê? Ah, tá. Ah, não. Pega a um, né? Pega a um. Não vou tentar. Ah! Sete a um. Bateu a raquete na perna. Não, eu fiquei errado ali. Ó, passa aí. Nossa senhora! Sete a um. Oito a um, né? É, tava já. Sete a um. Já tava. Oito a um. Nove a um. Meu Deus do céu. Qual é a hora de virar? Ó, nove a dois. Na mão a bolinha. Negosinho no cu. Tá, e aí? Bita pra baixo. Nove a quatro. Ó, vai te dar pra baixo a cutinha? A cutinha aqui, ó. Nove a quatro. Bota a chama. Ih, dançou também, Rafael. Nove a cinco. 12. 10. Trechou? Quatro? . Ficaram até dez. Por keerada a 10. Agora a baia e FM. Não mudou? Porque eu acho. Puta meu, mas tem um gritido. Ah, mas ele jogou lá no muro, ele que raspou numa parede Ah, rascou na parede E adeus Onde? Ele roubando ele consegue Ele roubou, né? Vai, tá até onde? Não, 10 Não, 10, pode ser 10 ou 10 Como que você tem 20? Eu vou ganhar naquilo Olha como eu não vou ganhar Eu falei no máximo 8 Eu falei que desapareceu uma bolinha